Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo de primeiras impressões Pra quem não acompanhou o primeiro Eu vou deixar aqui no card e aqui no box de informações Eu fiz um vídeo mostrando as minhas primeiras impressões Dos produtos caros que eu comprei na viagem Então tem base da Too Faced Tem corretivo da Kate Von D Enfim, um monte de produto babado que eu comprei na Sephora Lá do vídeo de comprinhas Que se você também não acompanhou ainda Tá super legal, é um vídeo que eu gravei com a K Mostrando tudo que eu comprei de botê nessa viagem Vou colocar aqui no card também pra vocês E bom, no vídeo de hoje A gente vai pro Walmart A gente vai pra farmácia, pros baratinhos Que eu sei que vocês amam e eu também amo muito Eu adoro fazer achados de farmácia E encontrar produtos bacanas com preço ótimo E foi exatamente o que aconteceu nesse vídeo Gente, eu tô surpreso Com quase tudo que eu usei aqui Coração bateu forte E claro que eu quero dividir tudo isso com vocês Então vem comigo Vamos acompanhar como eu fiz essa maquiagem Essa pele super iluminada Com esse iluminador unicórnio Maravilhoso Que se você quiser descobrir qual é Só continuar assistindo o vídeo Bom galera, então vamos começar nossa maquiagem Primeiras impressões de produtinhos de farmácia E eu vou começar com o primer Como não poderia deixar de ser, não é? Eu vou usar esse aqui que é o Master Prime da Maybelline Esse é o Blur Illuminate Tem três edições O branquinho que é Blur e proteção se não me engano Esse aqui que é o Illuminate E tem o verdinho que é pra vermelhidão O Má comprou o verdinho, ele gostou bastante Ainda não testei o meu outro Vou testar, né? Nenhum dos dois na verdade Vou testar esse aqui primeiro Que é o iluminador Que é o que a gente quer hoje Uma pele luminosa E ele promete Além do efeito blur De esconder imperfeições Dá uma iluminada na pele Então vamos ver se ele cumpre isso, né? Ó, a parte de iluminar já achei boa Já achei que deu uma radianciazinha bonita na pele Vamos ver a parte do blur, né? Eu gosto muito das coisas do Maybelline, gente E ele deixa a pele com uma textura ótima Ó, vim até mais perto pra vocês verem Tá vendo que tem uma luminância bonita? Gostei É, ele dá um efeito ótico assim Levinho nos poros Mas dá, viu, gente? Não é enganação, não Ó, aqui nessa parte aqui Que meus poros são mais dilatadinhos Ele deu um efeitozinho legal Gostei do primer Maybelline, boa Aproveitem pra comentar aqui, ó E me dizer qual produto Vocês querem ver resenha primeiro lá no blog Ou se vocês quiserem muito Alguma resenha em vídeo Me contem aqui Que eu faço uma só Sobre um produto específico pra vocês E agora vamos continuar Vamos para a base E a base que eu peguei pra usar aqui Nesse vídeo com vocês É essa aqui da L'Oreal É a primeira vez que eu uso uma base da L'Oreal É, eu vi a Claudinha e a Pipoca Falando dessa base Daí eu fiquei curioso Falei, vou testar Comprei no escuro Porque na farmácia não tem provador Eu acho que ela vai ficar um pouquinho escura Na minha pele, não sei Eu comprei a 205 Natural Beige Então vamos ver É a Infallible Pro Glow da L'Oreal Eu realmente acho que ela vai ficar um pouquinho escura Mas tudo bem, né? A gente já tá acostumado a ficar mais escuro Mais clarinho É, ficou mais amarelinho assim, né? Mas dá, gente Dá, a gente dá uns truques Funciona Nossa, ela tem uma cobertura boa Eu achei que ela fosse mais leve Mas é uma cobertura média Pelo que eu vejo aqui É tipo uma base de verão, assim Funciona, sabe? Dá pra dar um trucão e dizer que estou Bronzeadinho Quem nunca? Achei o acabamento dela bem bonito Ela tem uma textura leve Não secou na pele Assim, tipo, não ficou mega sequinha Não sei Acho que até ela transfere um pouco Vamos ver Vou pegar um papelzinho aqui Ela transfere um pouquinho, sim É pouco Mas transfere Ela sumiu na minha pele Gostei Pena que tá um pouco mais escura Mas eu gostei do acabamento dela na pele, viu? Fora que ela tem uma luminosidade bonita Assim, natural Não é aquela coisa super luminosa Mas é natural Gostei Depois selando com pó Eu acho que ela funciona melhor também Aí vamos para o corretivo Eu vou usar essa paletinha aqui da Maybelline Que se chama Master Camo Que eu também comprei agora na viagem Óbvio, né? Se eu tô fazendo um vídeo de primeiras impressões das compras Óbvio que eu comprei na viagem Ela vem com um pincelzinho Mas eu vou usar a minha Biotecnics de corretivo E ela tem duas cores pra neutralizar Ela tem duas cores de corretivo E duas cores iluminadoras Eu vou usar só as do meio de corretivo mesmo, tá? É, ficou um pouco claro Claro, né? Já que a base tá escura Mas eu acho que vai dar certo A cobertura dele é leve Não, é média É que agora eu peguei a cor mais escura Funcionou melhor Ó, vamos ver aqui na espinha Momento de tensão É quando você consegue cobrir uma espinha Deixa eu até aproximar aqui, ó Ah, funcionou bem, ó Tá vendo? Que tal, ó Sem corretivo Com corretivo Achei bem bacana Achei que cobriu bem Deu uma iluminadinha Gostei Vamos passar do outro lado Gostei do corretivo Eu não imaginei que ele fosse ter uma cobertura assim Não é wow Tipo, nossa Massa cobertura Mas é uma cobertura que pra mim Foi bacana Paletinha aprovada Pelo preço Achei super digno Agora vamos para o pó então, né? Eu vou usar esse pó aqui Chama Prep Set & Glow Da Milani É, eu já disse No vídeo de comprinhas Quando eu mostrei Eu falei Eu queria um substituto Pro meu pó da Guerlain E aí eu tô comprando alguns pós Desses baratinhos Que prometem iluminar Pra ver se funciona Primeiro passar aqui na área do corretivo Pra selar tudo aqui Ó, vocês conseguem ver Que o pozinho dá uma iluminada? Eu gostei dele Achei ele bem digno Bem, bem E no final das contas, gente Eu achei que a base Ficou boa Ela tá um pouquinho mais escura Mas agora que ela assentou na pele e tal Ela tá funcionando bem Ela não dá muito pra notar Com o todo Eu não comprei nenhuma novidade Assim, de farmácia Então eu vou usar Essa minha paletinha aqui Da Catrice Que eu comprei na farmácia Lá na Suíça Aliás, na Alemanha, né? E que eu gosto bastante Então eu vou usar ela Quantos likes esse contorno merece? Gente, se você gosta de contorno Deixa um like aí Pra saber que você gosta de contorno Porque eu amo Já estamos quase acabando O que a gente vai fazer agora? Vamos pra sobrancelha Comprei esse lapizinho aqui Da Maybelline Chama Broad Fine E é da cor Alborn Que é pra ruivo E eu estou apaixonado Por esse lapizinho, gente Isso é muito bom Ele deixa a sobrancelha Super natural Deixa eu até aproximar aqui Pra mostrar melhor pra vocês Eu vou passando Devagarinho Assim, ó Preenchendo E fica tão bonito E eu usei ele Horrores na viagem Esse aqui não é uma primeira impressão, tá? Porque eu já tive Primeira, segunda, terceira Décima impressão E já sei que é amor Tanto que eu trouxe mais Porque eu falei Não tem dele no Brasil Vou levar um estoque Ele tem um esfuminho aqui, ó Que nem precisa depois do... Da escovinha que eu uso Então a gente vem aqui Dando uma esfumadinha Pra não ficar marcado Sério Eu achei esse produto muito bom E como eu não comprei nenhuma máscara também Eu vou usar minha máscara marrom Da Kiko Que eu comprei na outra viagem Também é uma máscara muito boa Apesar de eu sempre me sujar com ela Não sei o que acontece, gente Vou até ficar quietinho aqui Pra passar Porque senão eu borro a linha inteira Calma aí Só pra dar uma definidinha Eu não gosto de usar muita máscara Porque eu acho que pesa, sabe? E fica muito... Não gosto Eu prefiro só dar uma passadinha de leve Só pra tirar qualquer coisinha de base De corretivo E dar uma definidinha melhor no olhar No cílio E aí, gente Nós vamos finalizar Passando um iluminador Que eu estou muito curioso pra testar Que é esse aqui da Hard Candy A Kiko comprou O iluminador desse da Becca Que é o iluminador mais roxinho E esse aqui também é nessa vibe É holográfico e tal Eu vi o da Becca Achei maravilhoso Mas eu fiquei meio pão duro Eu falei, né? Vi esse aqui e falei Vou levar esse aqui pra testar Aparentemente ele é lindo, gente Sério Eu vou usar esse pincel lá É aqui Saiu bastante aqui Vamos ver Vocês estão vendo aí na câmera? Ó, ó Achei que trabalhou bem, hein? Uou Uou Gente Vocês estão... É maravilhoso Chora nesse iluminador Eu tinha medo dele não ser tão fininho Porque eu tinha passado o dedo assim Eu falei, hum... Deve ser meio grosseiro Mas aplicando na pele Ele ficou um espetáculo Gente, eu vou passar o resto do vídeo assim Vou fechar esse vídeo de lado Porque eu tô como? Tô apaixonado no meu iluminador E bom, gente Então chegamos ao fim Desse vídeo de primeiras impressões Das coisas que eu comprei na farmácia Lá nos Estados Unidos Foram todos produtos baratinhos Eu deixei aí o preço de cada um deles Pra vocês na tela Pra vocês terem uma noção de preço Mas eu acho que juntando tudo Não chega a 100 dólares É que tem, tipo, contorno Que eu não comprei E a máscara de cílio Que eu não comprei Mas juntando tudo Não chega a 100 dólares Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando Ah, vale lembrar Que se vocês quiserem Resenha específica De algum dos produtos Que eu usei nesse vídeo Comenta aqui embaixo Que eu faço pra vocês Lá no blog Ou se vocês quiserem Resenha em vídeo também Se tiver bastante like Aqui muita gente pedindo Eu venho e trago Uma resenha específica em vídeo E é isso então, meus amores Um super beijo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau